Mais um desastre, o Alexandre já citou alguns, é inacreditável, as comitivas são enormes, os hotéis são sempre luxuosíssimos, e para quê? Para o Lula se indispor com os Estados Unidos, com a União Europeia, se indispor com o Ocidente no fim das contas, para o Lula falar mal de Israel e elogiar radicais palestinos, para o Lula abraçar o Irã, a Rússia, a China, para pedir dinheiro para socorrer os argentinos, a gente vai mais ou menos nisso, para entulhar o BRICS de ditaduras, essas viagens no fim das contas, elas só geram desastre para o Brasil, desastre, elas não geram nada de bom, nem para o Brasil, nem para o mundo, mas o PT, eu não sei se o Binha separou, eu mandei uma artezinha, o PT faz a sua propaganda, e há pouco tempo, os números estão até desatualizados, eu anotei aqui se não tiver arte para rodar, o PT fez uma artezinha lá, quanto custaram as viagens do Lula, na época, acho que não, aí está aí, não contabilizaram as últimas viagens, custaram 24,8 milhões de reais, aí você vai ver o asterisco ali, está vendo o asterisco, exceto o trecho aéreo, e aí as viagens renderam 111 bilhões e 500 milhões em investimentos estrangeiros trazidos para o Brasil, numa boa, alguém viu esses números detalhados, eu não vi esses números detalhados, isso é ridículo, então no fim das contas é isso, o Lula só pode ser bom mesmo em peças de propaganda fajuta, o Lula só pode ser bom mesmo em peças de propaganda enganosa, não tem outro jeito. Cadê as agências de checagem, hein, Lacombe, numa peça dessa que nós todos estamos pagando essa conta ainda por cima? Exceto o trecho aéreo. Exceto.